400 pedras de craque são encontradas na casa de um vendedor de água mineral em Rio Doce Olinda. Acompanhe aí. Foi uma denúncia anônima que levou a polícia até o vendedor de água mineral, Davi Felipe dos Santos Silva, de 18 anos, que não tem antecedentes criminais. A informação repassada à equipe do GAT do 1º Batalhão, indicava que o jovem estava aguardando uma quantidade de entorpecente bem próximo à casa onde mora, que fica na quarta etapa de Rio Doce, em Olinda. Na noite de ontem, os policiais seguiram até o endereço. Eles encontraram Davi em frente à casa e realizaram a abordagem. Ele negou que vendia, ele disse que guardou por medo de represálias. Por isso que ele também resolveu confessar, que ele preferiu confessar e perder a droga. No total, os policiais encontraram no terreno 400 pedras de craque. Davi Felipe foi detido e conduzido para a delegacia do Varadouro. O jovem não quis falar com a nossa equipe de reportagem, mas alegou para o soldado Luiz Holanda que estaria apenas guardando o entorpecente. A priori, ele falou que era um rapaz que estava preso, mas a gente entrou em contato com outro pessoal aí e ele informou que era o nome de tal de Playboy. E iria receber alguma quantia para guardar esse entorpecente? Primeiro ele disse que era 50 reais, depois negou e depois confessou de novo. Você acredita nessa versão de que ele estava realmente guardando a droga para esse detento? Eu acredito porque o mesmo confessou, né? Que teria guardado e levou até um terreno, estava enterrado, um entorpecente. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, Davi Felipe dos Santos Silva, de 18 anos, foi autuado por tráfico de drogas. Obrigado. Obrigado.